Olá a todos como estão? Espero que bem. Vamos lá. Olha só, anteriormente eu mostrei brevemente este livro, A Espera do Milagre, do Stephen King. Mencionei que na ocasião eu adquiri uma troca de cashback nas lojas americanas. Já o tinha lido no meio eletrônico, mas aproveitei aquela ocasião do cashback para ter o livro físico no meu acervo. Porque é um livro maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado por este romance. Nunca tinha resenhado lá no blog, mas lá no blog eu resenhei de forma escrita sobre a Redoma. E aqui eu vou mostrar as quatro estações, lido totalmente no meu eletrônico, lido no Cobo, assim como a primeira leitura de A Espera do Milagre. Então, além disso, eu há algum tempo venho fazendo aqui neste canal o que eu faço há muitos anos no blog. Traçar paralelos entre obra escrita e sua adaptação para o cinema ou para a TV, conforme o caso. Tem algo interessante ao traçar esses paralelos, que é a suavidade que tanto o cinema quanto a TV dão a personagens que são de caráter negativo ou ambíguo ou extremamente duvidoso. E essas três obras mencionadas por mim agora, sobre a Redoma, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade, no caso, o Shawshank Redemption, que é uma novela dentro da antologia Quatro Estações, que evidenciam muito isso. Isso aqui é um exemplo, né? A gente encontra muito disso em toda obra de King, que quando alguns personagens são levados para a adaptação, eles ganham um contorno de suavidade. Eles são suavizados, as arestas mais pesadas são aparadas. E esses três exemplos eu gosto de destacar. Por exemplo, aqui em Um Sonho de Liberdade, nós temos o Delacroix, o Eduard Delacroix. O que é que acontece com ele? É aquele francesinho que, na verdade, não é francês, né? Ele é canadense, se não me engano, é de Nova Orleans. Na verdade, Nova Orleans, agora eu esqueci. Tanto que o título da quarta parte foi um romance, A Espera de um Milagre, foi um romance publicado em partes, de forma seriada, como Charles Dickens e tantos escritores faziam. Eles lançavam os capítulos, as partes aos pedaços e as pessoas iam comprando aos pedaços. Isso foi uma experiência que King fez com Um Sonho de Liberdade, que deu muito certo e depois tudo foi reunido em um único volume. Então, por isso que é dividido em partes, assim não capítulos. Dentro das partes não há capítulo. Então, Delacroix teve uma morte horrenda, tanto que o título da quarta parte é A Morte Horrenda de Eduardo Delacroix. Ele é um personagem que, no cinema, não recebe a esponjinha com água salobra. Água e sal entre o capacete e sua cabeça devidamente raspada para ali correr a eletricidade, fluir melhor pelo seu corpo. Então, ele acaba morrendo praticamente incinerado por eletrocução e sofre bastante. Não é à toa que o título é A Morte Horrenda. E, além do cinema, rola muita empatia do público com Delacroix. Aquela coisinha dele brincar com o ratinho. Mexe muito com o público. Mas, aqui no romance, Delacroix foi muito malévolo, cara. Por que ele está no corredor da morte? Isso aqui é descrito com detalhes. Ele estuprou uma jovem garota, uma garota muito jovem. Após esse ato bárbaro, a matou após a violência. Também a matou com requintes de crueldade, como se costuma dizer. E, com medo de seu crime ser descoberto, ele levou o corpo da garota para trás do edifício, onde ele se encontrava. E ali tocou fogo no cadáver dela. Só que esse fogo se perdeu o controle e queimou toda a edificação. E muitas pessoas morreram nesse incêndio, inclusive bebês e crianças. Então, Delacroix é um agressor sexual. Talvez essa não tinha sido, aliás, sua única vítima. Foi a pela qual ele foi descoberto, não temos como saber. E, no ato de acobertar o seu crime, ainda tocou fogo acidentalmente em um edifício e matou pessoas. Inclusive, crianças e bebês, repito, que nos faz não conseguir ter muita empatia por ele. Por mais que, realmente, ele devesse ter tido direito a uma pena de morte, a uma pena de execução, dentro dos trâmites legais, com a eletrocução, e não com a carbonização por meio da eletrocução. E, já que, repito, eu tenho a obra física, no caso, eu li aqui quatro estações, Shoshek Redemption, Sonho de Liberdade, O Red, interpretado pelo Morgan Freeman, ele não desperta tanta empatia com o agente eleitor. Porque a motivação pela qual ele está preso também nos é muito bem repassado por King. Ele matou a esposa, forjando ali o que seria um acidente de trânsito, e fez isso apenas motivado por grana. Ela tinha um seguro e ele queria receber esse seguro, ser o beneficiário do seguro. E, ao fazer isso, ele causou também, dentro do veículo, a morte de sua vizinha, mais inocente ainda na história, e do bebê desta vizinha que estava em seu colo, ou seja, o Red. Que, aliás, se chama Red porque, no conto, na novela do King, ele é irlandês. Então, cabelinho vermelho, rovinho, né? Ficou como Red. Por isso que o Morgan Freeman brinca no filme, quando o Fresen pergunta, né? Mas Red, ela deve ser porque eu sou irlandês, e eles dão uma grande risada disso. Mas, retomando, fica difícil você ter empatia pelo Red literário, embora você tenha muita empatia pelo Red cinematográfico, interpretado pelo Morgan Freeman, brilhantemente pelo Morgan Freeman. E já aqui, em Sobarré Doma, que foi adaptado para a TV, cara, que romance magistral. Eu vou deixar aqui linkado a descrição, o texto, a resenha que eu escrevi, escrita sobre este romance maravilhoso do King, mas que se tornou um seriado muito ruim, cara. Muito ruim mesmo aquele seriado. Não me desceu. Quem gostou, tudo bem, mas realmente não funcionou comigo, não serviu para mim. Aqui nós temos o Big Jim. E o Big Jim, na TV, ele até consegue, ocasionalmente, nos despertar um pouco de empatia. Ele tem momentos, assim, heróicos, de certa forma. Mas aqui, cara, o Big Jim é uma pessoa horrenda. Você não consegue nutrir nem um pouquinho de empatia por ele. Ainda mais quando você descobre que ele, para se ver livre logo da esposa que vinha morrendo com câncer, ou melhor, vinha padecendo, né, de câncer, que estava em tratamento de câncer, mas ele estava cansado de conviver com a mulher doente, cuidar de uma moribunda acamada, ela sufocou com o travesseiro, cara. E quando o seu filho, que também é um psicopatino, igual o pai, está acometido no hospital, acamado em um hospital acometido por, aparentemente, um tumor cerebral, o Big Jim começa logo a pensar como ele fará para se livrar do filho. E ele até diz, né, em pensamento para nós, um dos travesseiros do armário deverá servir. Ou seja, ele está pensando em matar o filho, o sufocado do filho. Aliás, repito que é uma pessoa, igualmente como ele, horrenda, tem muita necrofilia aqui, bastante violência sexual e de todas as espécies. É um livro muito denso. Sobre a Redoma é um romance muito denso, tenebroso de se ler. Realmente é uma obra monumental de King, cara, é Sobre a Redoma. Enfim, acho interessante fazer esses comentários sobre essas três obras, trazidas para cá, título de exemplo, de como a adaptação suaviza personagens que no meio literário não despertariam a menor empatia entre nós, leitores. Mas no cinema ou na TV ainda tentam nos cativar, de certa forma. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima.